Fala, galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafone e coloque seu fã de ouvido que está começando mais um vídeo. Pessoal, esse aqui vai ser um pequeno aviso do canal, certo? Decisões que eu tomei, certo? Eu não vou me prolongar muito, vou ser bem curto e rápido mesmo, tá? Se vocês quiserem fazer pergunta a respeito dessas decisões que eu tomei, vocês podem estar deixando nos comentários e eu vou responder na medida do possível, né? Mas, enfim, as decisões que eu tomei, galera, são importantes, certo? Daqui pra frente, eu tomei essas decisões pensando na evolução do conteúdo do meu canal e, consequentemente, no crescimento. A primeira decisão que eu tomei é, mas não muito importante, acho que pra maioria, eu não irei mais colocar as legendas em inglês nos vídeos e nem na descrição dos vídeos. Isso só se aplica pra os vídeos das séries e os vídeos aleatórios, né? De outros jogos. Só vou continuar com as legendas em inglês e na descrição do vídeo pra os vídeos de WS, né? Eu vou dar uma breve explicação por que eu to fazendo isso. Quando eu comecei a gravar com... Quando eu comecei a gravar que eu comecei a colocar a legenda em inglês, o propósito pelo qual eu fazia isso era pra atrair o público. Não só pra assistir, mas também pra eles se entrosarem com o vídeo e interagirem no vídeo também. Comentarem, trocarem ideia, entendeu? Fazer uma coisa assim, bem misturada mesmo, sabe? Os BR ali comentando no vídeo e os gringos também, entendeu? Enfim. Eu sei que tem muito gringo que assiste, começou a assistir. Mas isso se manifesta um pouco, entendeu? E fica uma parada vaga, né? Eu coloco ali quase todo vídeo legenda em inglês. E na descrição do vídeo em inglês também ninguém fala nada dos gringos. Os BR mal falam, quem dirá os gringos, né? Então eu tomei essa decisão, certo? Eu vou investir mais, focar mais no público BR, pros vídeos variados que eu vou fazer e as séries, certo? E vou manter só apenas legenda e na descrição do vídeo em inglês também pra os vídeos de WS, certo? Essa é a primeira decisão que eu tomei. A segunda decisão que eu tomei é... E aqui interessa mais a maioria, vamos dizer assim, eu acho. A segunda decisão que eu tomei é... Deixa eu tomar um cafezinho com leite. Então, a segunda decisão que eu tomei é... Eu vou dar um tempo no WS. É... Bom... Basicamente, pessoal, é... Eu só vou gravar WS do que for novo, certo? Do que for novo. Tudo que for novo no canal, conteúdo novo, assim, de WS, eu vou gravar. Então... O que que eu posso dizer pra você aqui que só assiste WS? Aproveita o máximo possível, curte bastante. Não o sentido de curtir e de clicar em gostei, mas, sabe, aprecia bastante, assim, curte, sabe, se diverte bastante ver esses últimos... Esses vídeos de WS que eu to fazendo agora. Porque, provavelmente, quando eu finalizar todas as missões ali da ilha flutuante, né, do WS online, é... Provavelmente, eu só vou trazer de novo WS quando tiver uma atualização, certo? Só vou gravar conteúdo de WS que for coisa nova, entendeu? Coisa nova que veio de atualização, ou uma coisa nova que eu ainda não consegui fazer no jogo. Matando o Superboy, sei lá, o Desfigurado, ou o Prolly, ou sei lá. Entendeu? Ou, de repente, amplificando, mas eu acho que isso vai ser muito difícil. Entendeu? É basicamente isso, entendeu? É... Porque eu vou focar mais... Eu quero focar mais nos jogos das séries, né? E aconteceu uma coisa, né, no meu canal que eu não esperava, né, quando eu comecei a gravar. Eu sempre vinha avisando que eu ia gravar outros jogos, que o WS não ia ser pra sempre, tudo mais, tudo mais. E eu acreditava, eu, Rafone, acreditava que quando eu começasse a gravar outros jogos, essa galera que me apoiou bastante e continua apoiando alguns, né, nos vídeos de WS pelo online, eles iam me apoiar também em outros jogos, entendeu? Tipo, ia apoiar o Rafone, entendeu? E não os vídeos de WS do Rafone. Isso não aconteceu. E isso não aconteceu de uma forma bem clara, entendeu? Então eu ia falar bem... Mude-se muito festeitário. Não, eu só quero WS, Rafone. Rafone, eu só quero o RSP, Rafone. Não quero outros jogos, eu só me inscre... Teve gente que jogou o meu no comentário. Eu só me inscrevi pra ver o RSP, Rafone. Não queria ver isso. Estou me desinscrevendo do canal. O sentimento que mais, assim, define o que eu senti e o que eu sinto ainda por isso é tristeza. Tristeza e chateação. Eu não vou dizer que eu sinto raiva porque... Sabe, não foi uma coisa obrigada. Eu não obriguei vocês a me acompanharem. Não obriguei vocês a me seguirem, entendeu? Vocês simplesmente gostaram do conteúdo. Eu estava gravando porque eu estava me divertindo. E vocês começaram a me acompanhar, a me seguir. Então vocês têm total arbítrio de parar de seguir. Se, quando eu terminar de finalizar as missões aí, daí eu falo antes, eu não ficar aí um bom tempo sem trazer WS. Que é o que provavelmente vai acontecer. Certo? Amanhã nós podemos lançar, né? Lançou o Halloween lá em outubro? Vou estar lá trazendo o Halloween só as coisas que forem nova. Vou trazer a masmorra, né? Para ver como é que é a masmorra. Se eu conseguir fazer o boss, que raramente eu consigo fazer. Porque eu preciso de grupo e ninguém me convida, né? Porque a minha amplificação é muito ultrapassada. O meu chá é muito ultrapassado. Aí pode ser que eu faça, né? Se eu conseguir, enfim. É isso. Entendeu, galera? Já não é de hoje as dificuldades que eu tenho para gravar WS. Eu acho que quem está no canal o tempo sabe disso, né? Então é isso. Esses são os avisos, entendeu? Espero que tenha ficado claro. Enfim, qualquer tipo de dúvida ou pergunta, joga nos comentários que eu vou estar lendo. Se eu puder esconder, eu respondo. Certo? E é isso, pessoal. Certo? Eu vou me despedir de vocês aqui com um cafezinho com leite. Que eu preparei. Certo? E é isso. A série do Remy Baby está rolando. Eu não sei se o YouTube está dando bug para enviar para a box de vocês. Porque às vezes eu entro no canal e eu vejo lá que buga a quantidade de comentário. Tipo, lá no gerenciador de vídeos, diz que o vídeo não tem comentário nenhum. Só que quando eu entro no vídeo, tem lá os 18 comentários. Então pode ser que esteja bugando, entendeu? O que eu te aconselho a fazer é o seguinte. No celular tem uma opção. Eu não sei se no PC tem. Mas no celular eu sei que tem uma opção. Quando você entra no canal da pessoa e vai lá no perfil do canal da pessoa, tem um sininho. Tem um sininho, se eu não me engano é isso. É um sininho. Aí nesse sininho, ele serve para você receber notificação desse canal. O que você faz? Você vai clicar nesse sininho, que tem lá em algum lugar. Você vai ter que procurar. Eu não sei porque eu não tenho esse celular de hoje em dia. Aí você vai clicar no sininho. Aí vai aparecer lá uma caixinha. Receber notificação desse canal quando eu ligar o vídeo. Aí parece que você clica em cima e confirmar. Aí parece que você tem que ir na configuração e botar para receber essas notificações no celular. Porque parece que essa notificação que você vai receber, quando você clica no sininho lá, é a notificação para o e-mail e não para o celular. Bom, dá uma forçada lá que vocês vão achar esse aí que eu estou falando. Beleza? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vlog aqui. Sei lá, essa notícia eu acho que muita gente não vai curtir, mas enfim... Paciência, né? Tentar não ficar triste e manter a cabeça erguida e continuar gravando os vídeos, certo? E é isso. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um abraço para vocês por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.